Eu vivia no mundo, foi quando eu tive a Camila também, me separei do pai dela. O pai dela era usuário de droga. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a me prostituir também. E foi aí que eu comecei a ver que eu já estava chegando no fundo do poço. Eu trabalhava de gari nessa época e o meu dinheiro não dava para nada. Só dava para pagar a bebida e os vícios. Foi um momento muito difícil para mim e para o meu irmão. Porque a gente era pequeno e a gente via a situação que nossa mãe chegava. O pior momento foi quando eu já estava querendo até tirar a minha vida também. Matar meus filhos também porque eu não tinha mais nada na minha vida. Ela não era uma mãe assim presente. Aí foi quando eu conheci a irmã Suene. Sempre eu a via na parada do ônibus. Aí quando eu já tinha a amizade dela, eu começava a aplicar Jesus. E convidei ela para a Igreja da Graça. Em 2016 foi quando eu cheguei na Igreja da Graça. Fui fazendo campanha na igreja e fiz uma campanha do Salmo 91. Deixei a bebida e deixei o cigarro. Até que em 2017 eu me batizei. A mudança da minha mãe foi assim... Muito boa para mim, né? Que eu comecei a sentir que ali eu já tinha minha mãe perto de mim. Até que em 2018 nasceu meu neto Arthur. Ele adoeceu. Então o médico veio, o médico da UTI me chamou. Falou, entre aqui. Quando eu entrei na sala da UTI, meu filho já estava todo entubado. Ele pegou duas penamonia. Falaram assim, mãezinha, a gente vai tentar tirar o tubo do seu filho para ver como ele vai reagir. E ele foi entubado três vezes. E fizemos oração e eu fiz uma campanha também de uma toalhinha que estava escrito Jesus. E eu pegava dia de sexta-feira. Ela era ungida. A minha filha levava para o hospital e botava debaixo do travesseirinho dele. Os médicos diziam que ele não ia ter vida, que ele ia morrer. Eu falei, eu não acredito nisso. Meu filho vai sair daqui com vida. Eu tenho fé em Deus. O enfermeiro que está acontecendo com o meu filho, meu filho acaba espumando. Aí ela é assim mesmo, porque a gente está dando uma dose de sedativo além do que é para ele tomar. O Arthur estava agonizando. Chega ele ficar... O povo estava a pular daquele leito. Naquele momento eu saí e olhei para uma vidraça que tinha assim no hospital. E aquele sol tão lindo, tão maravilhoso, que eu disse, Senhor, tira meu leito daí. Depois de 20 dias na UTI, ele teve uma melhora e foi para a enfermaria. Chegando na enfermaria, o meu filho piorou. Então ele voltou para a UTI de novo. Entubaram ele, aí levaram ele para a sala de reanimação, mais uma semana entubada. Então eu falei para o médico, e aí o que está acontecendo com o meu filho? Ele falou para mim, seu filho está com H1N1. Então a irmã Suene entrou lá dentro da UTI comigo. Coloquei minhas mãos, ungiu a criança ali. Depois de uma semana, tiraram a entubação de novo do meu filho. Depois de três dias, falaram bem assim, mãezinha, o seu filho teve uma melhora. Aí eu falei, graças a Deus. Me ligaram e falaram, traga a roupa do seu filho que ele vai descer para a enfermaria. Foi aí que meu filho passou uma semana na enfermaria, ele teve alta, foi para casa. Ele ficou um mês hospitalizado. Eu sabia que nada era em vão. O que eu estava fazendo pelo meu filho. Dobrando meu joelho e orando pela vida do meu filho. Quando o Arthur, deram alta para o Arthur, que ele veio para cá, foi só alegria. Não ficou com nenhuma sequela. Ele, hoje ele tem três anos. Eu dizia que quando eu vi aquelas pregações do missionário R. R. Soares, na televisão, eu falava que aquilo ali não era de verdade. Que aquilo ali, eu acho que era comprado, que aquilo não existia. E olha aí, Deus me provou que isso tudo é verdade. Vem cá, amor, com a mamãe, vem. Esse aqui é o meu filho, é o meu milagre. E aí, Jesus, o Senhor é muito lindo. E aí, Jesus, o Senhor é muito lindo. Obrigado. O Senhor é muito longe. É muito importante. . Obrigado.